Eu fui designado recentemente para ser embaixador do Brasil em Khartoum, capital do Sudão. O Sudão já foi o maior país da África, hoje é o terceiro. Um país muito interessante culturalmente, era conhecido antigamente como Alto Egito. Tem hoje uma população de 35 milhões de habitantes e uma crescente relação com o Brasil. Eu acho que talvez eu pudesse destacar que a relação com o Brasil é principalmente no setor de agribusiness. É um país vasto, de dimensões vastas e que ambiciona ter no Brasil uma espécie de exemplo para as atividades de novas fronteiras que eles estão desenvolvendo no campo econômico. Outra questão que mereceria, na minha opinião, destaque na nossa relação com o Sudão é o fato de que o país tornou-se independente em 1956, mas apenas em 2005 conseguiu assinar um tratado de paz com o sul do país. É um país que atravessou cerca de 40 anos de guerra civil intensa e, por conseguinte, eles miram no Brasil, eles veem o Brasil como um modelo, um exemplo a ser seguido. Aliás, nosso país é um país onde prevalece o Estado de Direito, onde impera a paz. E nós temos, coincidentemente com o Sudão, uma vertente agroindustrial muito forte. E é por aí que as empresas brasileiras veem as oportunidades de aproximação e de cooperação com o Sudão na atualidade. Há um grupo interessado em desenvolver a soja, há outro interessado em desenvolver o algodão com rapidez. Aliás, a produtividade do algodão no Sudão é particularmente boa, maior mesmo do que a da brasileira. E há outras oportunidades na exploração de petróleo, na mineração. Há também todas essas tecnologias sociais que nós estamos desenvolvendo no Brasil, que o Sudão vê como oportunidades para a cooperação mais intensa com o Brasil.